Aí você quer dizer assim que eu tô errado, até Isabel tá dizendo assim que você tava xingando, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando, Davi, você acabou de falar agora, Davi, você tava xingando, os dois estavam xingando, ela quis dizer a palavra, eu tava falando inútil, inútil não é xingar, pra você é xingar, pra você é xingar, se a minha mãe tá em algum lugar e alguém diz que ela é inútil, pra mim é um xingamento. Você tem como interpretar, só eu terminar de falar, eu tô falando pra pessoa que ela é inútil, eu tô usando a palavra do jogo, e a pessoa tá mandando, eu... Quer dizer, qual o pesado aí? Eu não me igualo a ninguém, eu sei o que eu falo, se alguém virar pra minha mãe, pra minha irmã, pra um parede dele e falar uma coisa que eu e essa, ou pra mim... Pronto, é porque você joga com o coração, joga com a razão, eu sou ratão. Pronto, mas não venha querer falar que eu sou contra você assim, não. Não, eu não tô falando que você tá contra mim, eu tô falando que você tá querendo defender todo mundo, Isabel. Não, eu me coloco contra as pessoas, cara. Todo mundo que se coloca contra mim, você quer defender as pessoas, você quer... Todo mundo, tu tá falando isso de mim? Todo mundo, você tá entendendo de um modo geral. Desde o primeiro dia, eu tô... Na piada, tá te aconselhando, Davi. Mas, ó, se é o Lucas, ela falou que eu tinha que pedir perdão ao Lucas. Não, desculpas. Agora, desculpas. Se as minhas agora... Se o tempo foi na perfeição... É que no momento da briga eu tava com meus barriga, mas eu lembro...